Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês fazerem fanart pra mim Junto com a Mikasa, eu com a Mikasa E talvez os nossos filhinhos Talvez a gente se beijando Talvez a gente casado Talvez, talvez a gente, talvez, talvez a gente morando juntos De mãos dadas Eu e Mikasa Mikasa, desculpa, não, calma, Mikasa Calma, Mikasa, faz fanart Gente, o Eren me chamou aqui Pra gente fazer alguma coisa E eu tô, eu tô esperando É isso Mikasa, Mikasa, Mikasa Ah, não Mikasa Gente, o que o Jean tá fazendo aqui? Jean Mikasa, oi Mikasa, você veio Você veio, você veio Mikasa Sai de perto de mim Jean, sai Mikasa Mikasa Você acha que eu sou a Gabi? Oh, peraí Eu vou me trocar Peraí, eu vou me trocar antes de falar com você O que você tá fazendo aqui? Você tá bonita, hein Eu vou ficar bonitão pra você também Cala a boca, Jean Linda, maravilhosa Gente, acabou meu dia Você sabe que eu tô aqui no armário, eu tô escutando tudo, né Ainda bem, né? Mikasa O seu homem chegou Por favor, chega um pouquinho pro lado E aí, gatinha E aí O que você tá fazendo aqui, Mikasa? Nossa, que estranho Por que eu tô aqui, Jean? Não sei, você também combinou de encontrar o Eren? Por que eu tô aqui, Jean? Você combinou de encontrar o Eren? Jean, eu tô achando que isso aqui é coisa tua, Jean Não, não O Eren quis falar comigo E quis falar contigo também Que estranho, né? Bem na casa dele Quando ele não tá Vixi Gente, eu não acredito Que eu vou... Ai, tem que passar por isso É sério É só uma ideinha, Mikasa Tira a mão Ela me matou Mikasa, a gente veio aqui Porque Eu não sei se você leu a mensagem no WhatsApp do Eren O Eren falou pra gente vir aqui Que ele tinha perguntas Pra gente responder E ali tem um monte de per... Eu não sei se você viu ali, ó Tá ali em cima Tá ali, ó Um monte de perguntas ali Você tá vendo, né? Já não tem nada ali Filha da puta Finge que tem Mas eu tô abismada Você mora, né? Em um lugar assim Eu jurava que você morava no estábulo Vamos começar a ler as perguntas, Mikasa? Vai, vai, vai Você de boca fechada é uma poeta E tu de cara tapada É a coisa mais Feia de qualquer jeito Até com a cara tapada, gente Você tá pronta, Mikasa? Começa a ler as perguntas Vai, tira a mão Tira a mão Faz as perguntas É difícil, gente Primeira pergunta Ó, Ginha, como você sentiu Sabendo que agora Mikasa e o Eren namoro? Você vai falar sobre o assunto Você vai começar a falar sobre o assunto Eu vi aquele vídeo Eu e o Renner O Renner chorou E eu também Mikasa, eu achei que a gente tinha alguma coisa, Mikasa Mas por que isso? Quem que te deu essa esperança? Quando que alguém te deu essa esperança? Mikasa A gente foi feito um pro outro Acorda pra vida, Mikasa Eu e você Ai, Ginha Fala a boca, um pouquinho Só, só um Você já pensou Ó, tem tanta gente Já pensou na Sasha Não, ela é minha amiga Só, xa, 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 xa A Sasha parece ser uma pessoa tão bem Por que você não fica com ela? Eu, que você é a Mikasa E eu só ficaria com a Mikasa Mas eu não ficaria contigo Eu vou te convencer de ficar comigo, Mikasa Anota o que eu tô dizendo Não vai Próxima pergunta Não vai Ó, Mikasa Por que você é tão perfeita? Ela é perfeita mesmo O único problema da Mikasa É que ela não me dá uma chance Mas ela é perfeita Linda, maravilhosa Sim, sim Eu sou perfeita É Mas é Eu sou perfeita A gatinha, deixa eu ver Ai, que cheiro gostoso Pera Ai, calma Desculpa, 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 Mikasa Desculpa, desculpa Vai pro lado Vai pro lado Tá bom, sim Calma, eu tenho que encaixar no vídeo Tá gravando, Mikasa Ai, ai, ai Não me bate, não me bate Não me bate Ai Pera aí Próxima pergunta Aqui, ó Mandaram aqui, ó Por que te chamam de cara de cavalo? Eu não sei Eu não tenho cara de cavalo Você já viu a cara dele? Mikasa Você já vira a cara dele? Você não começa Próxima pergunta Não começa Olha a cara dele Não começa Dá pra escutar relinchar Se você ficar observando Ih, ó Mikasa Mikasa Qual o tamanho do Titã do Eren? Ah Que história é essa, hein, Mikasa? É grande, né, gente? É o Titã Acho que é a gente É o maior de todos É Que eu já vi Até agora, pelo menos É Deve ter visto mesmo Próxima pergunta Eu tô achando essa pergunta meio estranha Aqui, ó Mack Ribeiro mandou Ó, é o seguinte Eu não odeio tanto o Eren Quer dizer Eu odeio sim, né Na verdade Porque Você tá tudo bem aí com o seu braço? Nada Tá roçando o seu embrião Pera aí, Mikasa Ó Qual que era a pergunta mesmo? Que nem lembro Eu gosto do... 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 Do Eren O problema é que ele gosta da Mikasa Ele podia muito bem Ficar com a Sasha Ou com a Armin Eu acho que daria um belo casal E eu com a Mikasa Faz fanart minha e da Mikasa Pra Mikasa ver que a gente daria um ótimo casal Né, Mikasa? A gente podia... Gente, eu perco o tempo de vocês Na moral Só um beijinho agora Só pra eles fazerem a fanart, Mikasa Rapidinho Só uma batida, rápido Só uma batida Só uma batida, Mikasa Ai, meu Deus Tá bom Não Ah, filho da puta Mikasa, o que você acha do titãzinho do Eren? De novo isso? Que papo é esse de titãzinho do Eren, gente? Eu não tô gostando desse assunto aí, não É pequeno, né, não? Ah, gente Pera aí Que chapada do nada O que aconteceu? Que história é essa de titãzinho? Fala o quê? Que história é essa? Ó Ó o quê? Ó o quê? Não, calma Só tô querendo saber que história é essa de titãzinho Mas o que tem de errado que titãzinho do Eren, gente? É... É um titãzinho mesmo Perguntaram o que você acha É pequeno e é... E nem é tudo isso, gente Vamos pra próxima pergunta Tô cansado de falar do... Para, Mikasa Mulher estranha Mikasa Filha da puta Mikasa, quantos abdominais você faz por dia? Ela malha bastante pra manter esse físico lindo, maravilhoso Posso só dar um? Só dá um Ai, Mikasa Oi Pera aí, Mikasa Pera Ai, meu nariz Mikasa Tirei permissão? Tá sangrando Tá sangrando Tá sangrando Ai Pega o papel higiênico Ai Mas ó, gente Sem abdominais Sem flexões Sem agachamento E correr 10km Fazer isso todo santo dia Ai, você é o bebê chorão, né? Você machucou meu nariz? Eu sou o bebê chorão? Você que machucou meu nariz? Vamos pra próxima, vai Tinha, já sentiu vontade de pegar outra pessoa sem ser a Mikasa? Não Mesmo ela me batendo, ela me agredindo Ela continua sendo a Mikasa E eu amo a Mikasa Mikasa Você é uma gatinha, hein? E a gente podia conversar uma hora dessas A gente já não tá conversando? Você já não tá feliz que a gente tá tendo algum tipo de conversa? Ai, vamos pra próxima pergunta, Mikasa Você não entende mesmo Não me mostra o dedo meio, Mikasa É feio Ó, Hiruzinho falou Já mostra o dedinho pra nós, cara de cavalo O meu dedinho foi arrumado Eu fui no médico E eles me deram um band-aid E olha aqui Ó aqui, ó, meu dedo Ó, dá uma olhadinha aqui Tá normal, ó Olha o meu Caralho, porra, Mikasa Eu te amo e você me odeia Não Foda-se, Jean Mikasa, o que você vai fazer depois do Eren morrer? Vai ficar com o cara de cavalo? Seria uma boa Quer dizer, com o cara de cavalo? Não, com o Jean, que sou eu Não Não tem cara de cavalo Vai ficar comigo? Eu vou virar freira Você não quer nem dar uma chance Mikasa, uma chancezinha assim, ó Bem pequenininha assim, ó Não Eu vou ficar, não Foda-se Ih Ih Jean, se você tivesse um filho Vai chamar como? Jean Jr. ou Pé de Pano? Vai chamar Mikasa E se for menina Vai chamar Giana Não é não, meu bem? Gente, que nome horrível Mas com quem é que você vai ter filho? Com a égua? Eu vou tomar mais remédio pra depressão Peraí Você sabe que se transar com o cavalo Ele não vai engravidar, né? Para, Mikasa Mikasa, você prefere a maldição do Eren Ficar com cara de cavalo, gente boa Eu sou gente boa Eu sou gente boa A maldição Eu sou gente boa, Mikasa Ele não é gente boa Eu sou Ai, meu Deus Giana, você tem que entender É que é o seguinte Você tem que entender Que eu caguei Filho da puta Jean, fala pra ela o que tu sente Ai, de novo, não Mikasa, eu queria que você escutasse Porque eu tô postando isso daqui Para muitas pessoas Todo mundo vai ver na internet Eu queria te falar, Mikasa Que eu gosto de você Do jeito que você é E até do cachecol que o Eren te deu Mas eu gosto de você Porque eu queria beijar você E abraçar você E talvez até apertar sua mão Mikasa Me dá uma chance, Mikasa Aham Não Ai, Jean, vamos fazer o seguinte Eu vou sair contigo uma vez Se eu não gostar Você vai voltar pro estábulo E eu não quero que você nunca mais Ah, vou sair com a Mikasa Mikasa, Mikasa, tá saindo Não, Mikasa Vai, agora, agora Você não vai ter outra chance Ó, vai continuar no meu canal Ai, vai continuar no canal da Mikasa Eba, eu vou ter minha chance Eu vou ter minha chance Clica na Mikasa Clica na Mikasa Vai no canal da Mikasa Eu vou beijar ela Eu vou conseguir Ela já foi Ela já foi Eu vou beijar a Mikasa Eu vou beijar a Mikasa